Hoje, mano, nós vamos falar de uma... Não, pera aí, pera aí, rapidão, não pula não isso aqui, velho. Por favor, é importante pra nós aqui. Dá um likezinho aqui pra gente aqui antes de começar o vídeo já, tá ligado? Porque isso faz bastante diferença pra gente. Então, sem deboche, deixa o like aqui com nós. Já pra dar aquela força, você já fez isso no começo, mano. Humildade total, muito obrigado. Estamos tendo uma linha ascendente de inscritos, eu tô muito feliz com isso. Então, bora de vídeo aí, sem muita enrolação. Quem quiser, colar com nós. Quem não quiser, bora de vídeo. O que que eu falei? Nada, velho. Sinceramente, o dia da ponta, você tá falando do meu vedor. Você paga as minhas contas? Tá ligado? Não me aciona. Até porque se eu passasse, eu comprava o Rexona. Com todo respeito, no suicídio. Rapaziada, tô falando sério, porque não dá pra sentir no vídeo. Eu uso o Monange, nem Rexona, sinceramente, evapora. E o Rexona nem é 24 horas. Sua mina não é Rexona, sinceramente, você beija a loja. Porque se ela chegar perto de você, se até ela te abandona. Tu não sabe ler e não sabe interpretar. Passa a Rexona 48 horas e fica dois dias sem usar. Resumindo, não tem lógica. Quando tu nasceu, a tua família toda ficou neurótica. Ficou neurótica, realmente. Falaram, puta que pariu, acabou de nascer da Xota da Luana, melhor MC do Brasil. E foi isso. Você não entendeu? Não é conhecido. E depois dessa batalha, não veio apertar minha mão e me chamar de amigo. Tá ligado que tua casa cai e tu nasceu do saco. Ih, esqueci o nome do teu pai. Te abandonou, tá morto? Não sei. Mas na vida ele vai ser vingado, aquele garoto. Sinceramente, meu mano, os caras já mataram. Ai, você pra mim é comum. Clique, clique, sua arma falhou porque eu que tô. Sem burra a esperança, abri a caixa de Pandora pra fazer minha vingança. E agora eu falo dos efeitos. Garotos me mando com o machado de Deus para um crentos. Só que eu sou raiz, porque eu te descer por um meio com o machado de Assis. Aí, cê sabe tudo, tá aqui, eu narro. Você de Pandora e eu com o zoro do meu carro. Mas eu que sou a própria joia, pra você poder entender esse momento. Já passou pela velhice ou pela criatividade, Thanos? Abrindo a sua joia do tempo. Você tá ligado, mano? Você ficando quase. É a joia do tempo, mas eu que frigo com o tempo da base. É por isso, mano, que eu faço a manobra. Eu faço a manobra. A joia tá aqui do meu lado, eu que porto a manobra. Já vai, você conta uma nova, porque na verdade, meu parceiro, tô lendo pra sua cara. E você é um idiota, fazendo até um speed flow. Pra poder fazer com o efeito, aprendi com você a fazer essa merda direito. O cara do nada falou do César aqui. Sério, esse cara aqui não entendi. Já é certo o que é de César. Esse é o seu fim. Traumatizado por ele, traumatizado por mim. Fica no seu canto. Quando eu lendo, esse cara fica aí pronto. Desculpa, você sabe, contigo eu não espanto. Bahia, me desculpa, seu terror, espírito santo. Que cara fracassado. É sério, ele já entrou derrotado. Falou de um verso que foi há uns 5 anos passados. Derrota foi mó tempo, você ainda tá traumatizado. A loja da Main Street, tem um cara falando que matou o rei do tanque. Eu acho que ele tá bêbado, ou chapado, toda vez que inventou drone. Você sabe que perdeu sangue. Você só fala de uma batalha, amigo. Eu entendi tudo isso, por isso que é a receia. No final das contas, essa é a santa ceia. Sua vida é a fala da vida de um cara que odeia. Se eu não entendo, o bom é a sua. Sabe por que agora, mano, não é mestre? E no fim das contas, a gente tá no ES. Vai falar do Johnny lá no Grinta Podcast. Vai demorou. Johnny, Johnny, eu tenho conduta. Já que você pegou o celular. Alô, Johnny, vem aqui buscar a sua puta. Pelo amor de Deus. Demorou, eu tenho compromisso. Não sabe por que você não é uma puta. Porque tem que ter muito mais respeito pra ser isso. Johnny, eu vou ligar pro Johnny. Então nessa agora fica a dica. É que o Chamo chegou na batalha, se torno lido o cara. Johnny, ele ainda não me esqueceu, só pica. Chamo! Eu vou seguindo sem caô. Sua mãe que é aranha e eu não tô brincando. Quando ela vê os cria passando, fica com o bumbum piscando. Tá ligado, mano? Você fica com ciúme. Sua mãe tá com o cu piscando. Ela é mulher vagalume. Porra, tranquilão. Você tá dando muito o seu botão. A minha mãe pode ser a mulher vagalume. A tua mãe é francesa. Não toma banho, é só perfume. Ela é criança. Sinceramente, não é perfume. Só usa a lança. Só usa a lança sem caô. Sua mãe jogou lança perfume na xereca. A xereca dela derreteu igual o isopor. Sem caô. Olha o que faz com o isopor, seu pai. Ainda bem que eu não sou de isopor. Sinceramente, vou explicar porque ele é criança. A xereca dele derreteu. A xereca da sua mãe derreteu o lança. Sinceramente, o bali tá uma uva. A tua mãe precisa de um guarda-chuva. Sabe o que é lança? Na moral, sua mãe dando cupo índio na época de Pedro Álvares Cabral. Puta que pariu. Pedro Álvares Cabral colocou seu avô pra capinar pra o Brasil. E a sua mãe, Pedro Álvares Cabral. Ela adorava fugir da senzala e sentar no pau. Sinceramente, ela adorava dar na luz do sol e falou Tô grávida de quim com a gêmea, filho de um espanhol. Você nunca volta. Eu te garanto, meu mano, que eu vou embora sozinho. Não tenho escolta. Se é pra ser Akira, eu sou Toriyama. Corra no caminho da serpente, depois você volta. Depois você volta. E agora você falou que não trouxe escolta. Se o filme, o assunto é filme, acho que eu sou o Star Wars. O traço tem frotas. Minha língua até trava. Volto de novo, eu falei nas palavras. Até porque eu sou Homem-Aranha. Seu Homem-Lilé, Lula, o Menino Larva. Não sou Menino Larva, não. Eu sou o Menino que escreve letras. Quem eu nunca lute, tornou tão lulo. Volçou pra sua casa e veio o borboleta. Chega o perro da escopeta. Por isso esse é o Batval. Eu já falei que ando sozinho. Star Wars não é sobre ter escolta. Não é sobre ter escolta. Eu já escutei até o som da Cracôndia. Mas essa batalha você não tá na Disneylândia. Tem até vergonha da mídia. Já o que você escreveu de todas aquelas minhas. Conta delas, tem quem fez. Vol, 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 vol. Tá ligado que eu mando aqui na rap. Tá ligado que eu mando aqui na rap. Tá ligado que eu mando aqui na rap. Porque você vai primeiro, essa é a rap. Mas é vergonha pra mídia. Você é vergonha pra esse rap. Eu tô a doido. Acho que cê não viu semana passada. Eu me mentira pouco. Você tá ligado? Levando é não e crua. Eu não sei bem qual. A tarinha é tão das ruas. Você é vergonha pra mídia. Eu vou me fazenda. Você tem que atrasar meu lado. Eu vou atrasar o seu primeiro. Você tá nervoso? Isso vai ser normalizado. Do que adianta o seu sistema nervoso? Tem vários pretos que morrem com o sistema do lado. Isso não muda. Muita gente estuda. Sabe que ele é discurso acadêmico. Ele é o sistema nervoso. Eu sou o globo sanguíneo. O meu cristal é antissistêmico. Você falou que vai atuar na pele. Pra você não esquecer o medo que for. Então faz o seguinte. Tatua ao black. Que o grito do silêncio é o mais sudecedor. E o mente vai virar. Ele falou de enzima. Sinceramente eu vou atirar. Você falou da bainha de lemina. Na verdade black aqui é colina. Eu já falei da muralha da China. Trouxe faca na bainha nemina. Essa bainha é sua guilhotina. Eu entendi que no fato ele falou que ele ia atuar. Mas sinceramente o abraço que ele vai ter não é de tamanduá. A vida é um teatro e eu tenho uma peça. Mas é para falar o que é que vou atuar. Então sinceramente esse peço que eu faço pode pá. Que minha rima compactua. Com o factual atual. Esse verso que eu faço te serviu de manual. Pra você é uma instrução. Isso é uma nova construção. Com o mic na sua mão eu fiz um tutorial. Isso é o que você fez na verdade. Pois você sabe que meu freestyle é notório. Eu tô vendo que você tá meio fraco aí de dicionário. Relaxa o manual eu te trouxe um repertório. Eu tô vendo que esse cara aqui tá meio vivo. Só que hoje eu vou ser o motivo do seu velório. O grito do silêncio é o mais sudecedor. E o barulho é o mais satisfatório. Por isso que eu não tô gritando. 723 parceiro. Compreende. Pois eu tô ligado que você era o Bambi. Cid 2022. Eu tô anos à frente. Esse cara aqui falou que ele trouxe uma faca. E é a grenetina. Antes que entardeça. Eu vou fazer questão de provar que eu sou mano ferro. Quando você tentar e não conseguir levar a cabeça. É por isso mesmo que esse mano tá apanhando. Você não tá atendendo. Você é sistêmico. Mas eu sou muito com sistema digestivo. Eu vou fazer o meu rap ser de reforço acadêmico. É sempre a mesma fita. Você não entendeu que nós nunca se rende. É desse jeito que quando nós ataca, nós perde. Vai contra o governo, nós ganha. Assim se defende. Eu entendi do governo. Você tá enfermo e eu respondo sua rima. Eu prefiro um barraco de madeira do que os governantes de um palácio de platina. Eu tô entendendo o que é da minha visão. Agora você perde, pois eu não passo esse foco. Porque eu tava numa arte do barraco. E você bate pra minha arte do barroco. Eu peguei o barro que eu tinha na favela. E provei para mim mesmo que o artista que vem dela não cochila. Você não entendeu que agora no freestyle eu já esbanjo. Eu que construí meu anjo que meus parça admira. Tá ligado mano que é desse jeitão. Essa é arte barroca. Sabe que a rima é louca. Pra mim você devia mesmo. É calar sua boca incoerente. Você tem mesmo a arte da mente louca. A mente louca. Você é ruim. Eu tô me fazendo morar solto. Vejo sim. Veja arcanjo. Veja queruguem. Eu vou ser campeão e por que rua será fim. Ei. Fala sabe que a mente flosa. E não adianta a que você tá flamando. Aí meu mano isso é como um coral. E nessa noite até os anjos param pra me ver rimando. Esse rock vai se logo é o fim do que lua. Mas como a nem meu mano que essa é a trajetória. É o fim do que lua. Mas nós já tumultua. Tipo Jesus Cristo da rua. Ressuscita e faça história. A gente percebe quanto os seres são abissal. E o demônio tem vivido embaixo do pedestal. Eu vejo um milagre todo dia. O maior milagre é o tarimado. Você pode fazer multiplicação de peixe. Mas o tubarão é o seu dono do oceano. Ei. Você me maluco e teu vagabundo. Você tá ligado? Sua mente é o imundo. Como Jesus Cristo só um samba todo mundo. Como vota no terceiro se tu morre no segundo. Esse cara fala que é o tubarão. O dono do oceano. Mas eu já tô pronto pra guerra. Eu tô muito o anciano. Agora tá no plano. É só pra você não mostrar o tridente que seca as queuras. Tá ligado? Meu mano. Tô te falando que uma fita eu vou explicar. O rei do oceano. No caso é o tubarão. O tubarão é só a oferenda que eu mando pra emanjar. Eu tô indo ligado nas portas. Eu. 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 Eu tô pilando. Foto é um do que a Tere. Só tá ligado que eu trago uma rima. Daquela foda que toa uma série. E o fato de eu ter matado muita aula na escola foi um assassino, mas me sere. Tá ligado, meu mano, que agora eu mando a poesia. Na escola eu matava aula, mas nunca mataram minha sabedoria. Tá ligado que é desse jeito? Mano, eu nem tô ligando um pacote Eu vulgo. Você tipo do barão, mas se o mar é gigante, mano, eu nado contudo. Eu quero saber. Eu. Se ele entendeu que a rima da hipótese. Tá legado, né, meu nome? Tem águas vivas e águas mortas, mas Não quero nem saber se ele entendeu que cê já paga o pau Serial, queira, queira na minha frente e eu te assassino, depois vou comer cereal Tome cereal, pode comer cereal, você pode comer o cereal Fala que você não é radical, você falou que mergulha com tudo Tem o conteúdo, presença, momento, você tentou entrar no oceano E o tubarão te retirou de dentro Ele me retirou de dentro, mano, sabe que agora eu sigo no dialeto Até porque ele nunca tinha visto um palito de dente que era tão esperto, né Tá ligado, né, meu mano, que com a resposta errada Peguei um tubarão e com a cacaça dele, eu construí um barco Que é um barco, que esse cara tá de brincadeira Pode fazer um barco, porque você nunca vai navegar dentro da minha carreira Ele falou palito de dente, palito é pra tua sujeira Pra você palito de dente, pra você palito de madeira Palito de madeira, palito de madeira É um palito de madeira, meu mano, sabe que o rap é assim Políticos usam palito de madeira, essa verdureira de probe tem sido cupim Político, essa é a parada Pena que mano, logo na batalha, ela tá sendo gravada Porque se eu fosse da pena, eu te dava uma cadeirada Você não vai ser o campeão, e tem o meu uso de explorada Mas o da pena ainda é inimigo, aquele que trampa fazendo notícia Quando o irmão são da favela, morre ele que vai lá do aluco e pra mídia Ele não dá cadeirada, mano, sabe que essa é a fiança? Eles ligam pra cadeirada, não pra mesada, que falta criança Falam que eu caí, vocês não se acham? Eu caí no chão, vixe, caralho, borracha! Achei que o pequeno milagre tinha morrido E por isso eu faço improvisação Ei, Kai Black, vem buscar os meus irmãos! Vai ser danicado, pato nesse versado, sabe qual que é o problema E penso que tá aqui na batalha, e a vacab Opta não tá no instema Meninos em frente, eu to nessa track Pode chamar o Kai, que eu to junto com cartão black Vai ficar bem acelerado, passa essa decoragem uns vezes Porque você tá rimando assim, parece que tá mandando WhatsApp Eu te gostei por estar deixando vocês Pra ajudar o terror daняяите Você tá rimando um pouco, da parecia fica de perna pro alto E pra escada de hoje Você falou que eu caminhei, tem que poder já te mata, agora eu tô nas linhas, ouvindo o game de você, tô indo, porque eu tô de África Twin, e pra África tô indo. Pra África você tá indo, só que esse é seu freestyle, e você tá regrequindo, e por isso vai pra África, vai pro subterrâneo, você não pisa no put, mas eu piso no seu crânio. É um bicho, infelizmente aqui na batalha hoje eu confisto, se a novinha da fora, ela é o reconquisto, se pisa no meu put, negão, vou virar um bicho. Não, 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 eu vim ou vi, sabe que eu boto você na linha, meu parceiro do Facebook vai virar cadeirinha, você vai pra África também, vou pra galera, vale, ui, bate o rio, aonde é o bodeu. O que é isso? Lá na noeste, baile de favela, no Elipa, baile de favela. Lá na leite, baile de favela, você paga de pai, mas na minha frente amarela. Guerra, 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 rima de treino, dois, um, rima. O tempo do vídeo é que eu matei, ficar aniversado, cê sabia roubado, cê vai ser amassado. Eu sou o caveirinha, na improvisação, pode frega, bazuca, derrubei o caveirão. Sem falar de figura, mas é ruim, não, as coisas não vão ser assim. A verdade está, ele se corrói, quando ele sabe, já acha que se distante, cê quer falar de figura, logo para nós, cê tá batalhando comigo, e quando é que vai, mas jaca, você gostou do flow desse cara? Eu acho que na verdade ele nunca tomei fazer rima ou raja, você achou que bando é rima rara? Eu acho que não, por isso meu pé é para na cara, ele fala. A polícia sabe eu não, mano, você se fudeu, o amor do dia é meu inimigo, e o crau que hoje é o seu, tá ruim. O que que você vai fazer, vocês vão dar o seu dia, que eu aposentei em você. O crau que, o crau que, já que alguma me pareva em tudo mais que vi, eu nunca vi, eu nunca vi, alguém aqui já viu? Não, eu só vi sendo jurado e reagindo rapinha querendo migalha, bem aqui ele vem, reagir lá no YouTube. Não, porque ele vai passar uma vergonha e não vai ser um homem para ter essa atitude. Não, isso que agora é normal, você sabe, agora o crau que é sincero, tá ligado, pro gelado, crau que é sub-zero. Sabe, meu mano, eu consigo agora, disse eu sei, esse eu vou aposentar, esse eu já aposentei. E o próximo vai ser o vai ser o do lado, que chance com esses caras que vão ter, eles tem metade do porquê nós não sabe fazer. 3, 2, 1, Viva! Acho bonito, acho que não viam, eles se compreendam, olha a ciência, essa lupa tá um pouco incidida, eu ajudo a vida e você já balança. 3, 2, 1, Viva! Ficou engraçada, dizia tranquilo, você é mó cuzão, até hoje eu sei grau, que isso é legal, que podia ser sempre mais reação. E ajudo, hipocrisia, você que fala lá do Nike, boy, logo você, o AJ que falou que não fechava com playboy. Nike, 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 boy, quando toca esse som, meu ouvido dói. Que caminha que é você, meu mano, você tá mostrando o canto, você tá caminhando, eu já corri, já tô voando. Tá ligado esse pedido, o Nike fica em base, cada vez que eu faço pro arrumado eu crio asa. A sua batalha não é comigo, Crouch, a sua batalha é com o beat, quando você rima, suba essa bomba, meu mano, parece até o Zé Felipe. Ei! Na disciplina, não mexca a sombra e não mexca a sua mentira, respeita a matia, respeita a minha mentira, só não respeita o cara fraco que devora uma. Virou doideira, virou doideira. Virou doideira, virou doideira. Só que eu tô rima no assunto, e agora eu vou dizer, já decorei pro Thiago, mas não decoro pra você, e por isso eu tô ligado. Os caras me variou, eles não entendem, o celular me matou. Não decoro pra mim, geral, eu escuto, entendeu? Deve ser bonito então que hoje é que você perdeu. Pode ir pra que eu vou ser desumano, ele falou, acredita em Deus. Pode ir pra, vou lembrar, que o senhor é meu pastor, e rima não faltará. A-O-O-O-O-O-O-O-O-O OO-O-O-O! Um frase de peito a você nunca ganha, meu mano, cê sabe que agora eu faço o meu free. Ele falou sobre o rio The Runner, trombou o Apollo e sai correndo daqui. Mas assunto é o rio The Runner, nessa rima agora eu vou emitir. Geral conhece que o cara do momento Apollo, o novo MVP, porra! Acho que cê não aguenta, e pra ganhar do Apollo ele tem que citar o Jota, porque sozinho ele não aguenta. Tá ligado que ele é vacilão, por isso que eu tenho intuição Se o Naruto se junta com o Sasuke, até o Madara fica com o Kuku na mão Se o Naruto se junta com o Sasuke, até o Madara tá com o Kuku na mão Mas como eu tô igual o Goku e o Vegeta, eu te mato se precisa em fusão Em momento eu citei o JP, mas cê sabe que isso aplaude Tia, eu te matando aqui, ascensão do mano underground Que perdeu o tempo do beat, que mano o underground é esse Que não consegue nem rimar com um apetite Em 2019 eu perdi, mas eu voltei aqui nos bastidores Literalmente eu fui do balde de lixo para o Jardim das Flores Do balde de lixo foi para o Jardim das Flores Só que eu sou underground agora, eu tô conhecendo a dor nos bastidores Só que agora eu já vou te mostrar, igual o Jota eu já vou reparar Quando eu participar da BDA de trio, eu vou ganhar 20k Fazendo promessa e não com realização Ele acha que vai ganhar da pola, mas ele só pega aqui de vacilão No momento isso é intuição, você já sabe que eu sou sujeito Porra meu mano, passou a eleição, para com promessinha de prefeito Isso daqui não vai ser promessa de perfeito, então deixa eu te mostrar Eu vou abrir a porta pra minha oportunidade, vocês vão ver quando eu chegar lá O papo de prefeito é dizer, essa sua rima foi clichê Do jeito que tá rimando mal, o jurado vai dar cadeirada em você Graças a Deus ele mandou uma punch, eu juro que eu já tava esperando Porque no momento eu tava batendo, e o Jardim eu só tava apanhando O jurado vai me dar cadeirada, mano eu até pergunto, como assim? Isso aqui é The Voice e eu rimei tanto que eles viram a cadeira pra mim Vem, você já tava pensando que é brincadeira? O cenário da rima aqui tem muita coisa, muita coisa interessante Vamos acessando aqui a nossa lista dos salves aqui Pra gente não perder nada Que o nosso canal aqui não é acostumado com sucrilho Por isso que de primeira o salve já vai pro Vinícius Castilho Então muito obrigado, tamo junto aqui na rima Diretamente o salve pro irmão Lima Você sabe que é desse jeito, o bom e o mal não nos difere Depois disso o salve é pra Priscila Kelly Então de coração, muita emoção aí quebrada Muito obrigado aqui a TH do Rimas Elaborado Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis!